Oi gente, hoje com vocês com mais um vídeo da Tina. É um prazer muito grande, Tina, ter você aqui novamente no meu canal. A Tina hoje ela vai ensinar para vocês a fazer um sabão lavar roupas que ela gosta muito, né Tina? Você faz sempre esse sabão, fica perfeito, maravilhoso. Um sabão feito com sabonete e sabão do mercado, muito perfumado, sem baba. Então se você gosta de um sabão perfeito, usando sabonete e sabão do mercado, não perca esse vídeo. Segue o vídeo todinho para você ver como é que a Tina faz esse sabão. Fica perfeito, né Tina? Um beijo grande para você, minha irmãzinha do coração. Te amo muito. Vamos ver o vídeo da Tina agora. Muito obrigada a todos vocês, um beijo grande no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Bom dia, pessoas lindas. Bom dia, Laura. Eu vou bater esse sabão aqui, tá vendo? Esse sabão aqui. Ele é dois sabonetes Natura, já tá vencendo esse aqui, ó. Quase vencido. Dois sabonetes desse e meio desse. Tira manchas, minuando, tá vendo? Esse sabão é ótimo. Ele é branquinho, geroso. Meio desse e dois do Natura. Aí eu vou bater aqui no liquidificador. Vai virar um mousse. Quando virar um mousse, que é bem batido, eu bato aqui de duas vezes, porque enche muito o liquidificador. Aí eu despejo aqui dentro dessa bacia. Aí boto três tampinhas desse aqui, amônia, tá vendo? Boto esse aqui, que é clear. Boto 250 de shampoo. Esse aqui é um shampoo bom. Minha menina me deu vaso grande, mas eu botei nesse vasinho para ficar bom onde pegar. E dois litros de base. Essa base aqui foi o que fiz, ó. Aqui é óleo limpo. É óleo, álcool e soda, só. E um pouquinho de que é bom para purificar, entendeu? Dependendo do tanto, vocês botam o tanto que vocês querem. É uma base. Essa base tá branquinha, tá vendo? E grossa. Vou botar dois litros dela. E vou bater agora aqui. Depois eu mostro para vocês como é que fica. Ele fica assim, ó. Esse aqui já tem quinze dias. Esse aqui já tem quinze dias. Tá acabando. Aí eu botei um pouquinho aqui no fácil para mostrar. Esse aqui, ó. Já tem quinze dias que eu fiz. Ele fica muito cheiroso. Para bater no tanquinho é ótimo. Cheiroso demais. Por quê? Por causa do sabonete de natura, né? Olha. Ele fica grossinho, mas não baba não, olha aí. Não é aquela baba, baba de cair. Não tem baba não, tá vendo? Tá grosso, ó. Como ele já tá acabando. Aí eu vou fazer agora de novo. Eu já ensinei essa receita a algumas pessoas. Umas pessoas ficam igual o meu. E outras dizem que baba. O meu não baba não. Esse aqui já tem quinze dias. Quinze dias que eu fiz, tá vendo? Tá vendo? Sem baba nenhum. E cheiroso. Por conta do sabonete de natura. Aí eu bato roupa no tanquinho. Eu gosto de fazer para bater roupa no tanquinho. Boto o sanitário. A roupa fica limpinha. Agora eu me enxaguei um bocado de roupa. Eu botei ontem. Entendeu? Ó, já bati. Aí não fica assim, ó. Agora aqui eu vou adicionar as coisas. Bota água. Eu encho essa bacia de água. Essa bacia tem o quê? Os treze litros. Eu encho de água. Às vezes até mudo de vasilha. Já adicionei toda a água. Lavando tudo. Vaso de sabonete, copinho, tudo. Lavei tudo, tá vendo? Para aproveitar. Ó. Adicionei a água já, tá vendo? É porque eu estou só. É ruim gravar vídeo sozinha. O pessoal fala, faça um canal. Deus me livre que eu não quero nada. Olha. E agora eu vou adicionar a base, o detergente, o shampoo. Mexer bastante para depois, por último, eu adicionar amônia. Três ou quatro tampinhas de amônia. Acabei de fazer. Tá vendo aí? Toda a espuma eu despejei aqui. Porque aí eu já boto o pano no molho. E ainda tem espuma, viu? Tá vendo? Ele vai pegar mais consistência. Com o tempo ele pega consistência. Amanhã ele já está mais grossinho. Grossinho, mas não baba não. Ele fica na consistência que eu gosto. Conta a consistência daquele outro que eu mostrei. Tá vendo? Espuma demais esse sabão. Limpa muito. Ele, o pH dele, tá em 10. Medi agora, tá em 10. Bom mesmo já pra botar no tanquinho. Tá vendo? E o bom é que a roupa fica cheiroso. Quando vocês forem fazer, vocês procuram botar... Sempre sabonete pelo meio. Eu boto sabonete direto. Às vezes também faço só com sabão puro. Agora eu procuro um sabãozinho industrial cheiroso, né? Tipo minuando. Eu já nem digo IP, porque IP não é tão cheiroso não. Eu não acho não. Eu falo aqueles minuando, que são todos cheiroso. Tem o mesmo com toque de amaciante e um rosinha que é maravilhoso. Tem esse branco também que é muito bom. Eu gosto de fazer com sabão de coco. Aí o sabão de coco eu boto um artesanal e um de coco. Normal, entendeu? Minuando ou IP ou de coco eu uso qualquer um. Agora procuro botar sempre o cheiroso. Esse aqui tá um cheiro. Tá um cheiro, tá parecendo shampoo. Aqui não preciso botar amaciante nem nada. Eu gosto de usar o downy. Nas minhas receitas, nas minhas barras. Eu uso o downy, mas aqui não preciso nem botar o amaciante. Vendo? Sim, eu esqueci de falar. Eu botei três colheres de barrilha, viu? Em um litro de água. Três colheres de barrilha e um litro de água. Três colheres bem cheias. E botei aqui dentro. Esqueci de falar da barrilha. Vendo? Ficou lindo? Aí agora vocês ficam à vontade. Se quiser fazer, é ótimo. Eu faço toda a vida essa receita aqui. E aí? E aí? E aí? E aí?